10, 10, 10. Pode subir com a calçada que a tropa de calçada tá matando, pô. A tropa que você me respeita. Aí, pão, cara. Tiro o DGB, pra esta gente, meu amor. Meu amor, meu amor. Ra, raja, 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 no popozão. Vamos comer pra mais ou menos daqui, ó. Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor, querida. Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor. É só botar, botar, botar... E no dia de baile ele se posa pra fuder E lá na boca é atividade aberta Tocando tiro e comendo várias checas Esse novinho tão demais Nessa amiguinha agora Chora que dá pra troca de campo Só porque tão de pistola Curtindo os bailes, mas rolando de melhota Queda pro pretinho só porque tá de pistola Curtindo os bailes, mas rolando com a tropa Queda pro pretinho só porque tá de pistola Pode subir com a calçada que a tropa de calça tá matando, pô A tropa que você respeita No proposão Vamos comer extra mais ou menos aqui ó Olha barulho do amor Olha barulho do amor Olha barulho do amor Olha barulho do amor É só botar, botar, botar da botar Tô botar Tô 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 tô, tô 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 tô, tô tô, tô tô, 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 tô! Teste, 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 teste... Teste, teste... Quero os amigos que porta de selfie E no dia de vale ele se porta pra f***er E lá na boca é atividade aberta Tocando tiro e comendo várias tchecas Esses novinhos tão demais Mais amiguinha agora Chora que dá pra tropa de campo Só porque tão de pistola Curtindo os bailes marolando de melhota Queda pro pretinho só porque tá de pistola Curtindo os bailes marolando com a tropa Curtindo os bailes marolando com a tropa